Pobre lindo, sábado que vem estejam com a gente, se cuidem, se protejam, muita solidariedade nessa vida aí. Tamo junto, vamos que vamos. Beijo, beijo, fiquem com Deus, bom final de semana, obrigada pela companhia. A gente se vê sábado que vem, mas eu estarei lá no Mais Você, segunda-feira. Isso mesmo. A gente se vê segunda e aqui sábado que vem. Tchau, gente, um beijo, bom final de semana. Quem é que vai ficar com essa TV, gente? Se cuidem. Piscadinhas. Eu. RJ, primeira edição, oferecimento Supermarket, mais de 120 lojas perto de você. É preço, é perto, é Supermarket. Olá, boa tarde, 137. Esse é o número de vidas perdidas até agora na tragédia que atingiu a cidade de Petrópolis na última terça-feira. Aqui estão os rostos de algumas dessas vítimas. Cada uma delas representa uma história interrompida e uma família mergulhada em tristeza e em dor. E esse número, infelizmente, pode aumentar. São quase 200 pessoas que ainda não foram encontradas. Eu e o Edmilson Ávila estamos aqui para trazer todas as informações sobre as buscas pelos desaparecidos e também sobre o trabalho de limpeza e de reconstrução dessas áreas mais atingidas de Petrópolis. O Edmilson tem muito trabalho ainda para ser feito. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, gente. Muito trabalho. Acabo de falar com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Há pelo menos 51 pontos onde há suspeita de pessoas desaparecidas. Então, eles vão concentrar os trabalhos nesses 51 pontos e vão chegar reforços ainda hoje de 16 estados. Já chegaram 31 militares. Esse número vai chegar até 80 militares e também, pelo menos, mais 40 cães farejadores. É, reforço muito bem-vindo nesse momento, tanto que a gente viu que são quase 200 desaparecidos. É muita gente ainda para se encontrar, para se procurar. E o repórter Matheus Marques, ele está num ponto lá no bairro Alto da Serra, onde os bombeiros estão fazendo buscas agora por uma menina de 13 anos. Vamos falar com ele ao vivo. Oi, Matheus. Oi, Mônica. Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no RJ1. A gente está nesse ponto aqui do Alto da Serra. Vocês já percebem a neblina que está no ar, né? É muito difícil identificar o resto da cidade daqui onde a gente está. A gente subiu um pouquinho aqui, pediu autorização dos bombeiros para chegar aqui em segurança. E nesse ponto, bem aqui atrás de mim, está sendo procurada uma menina de 13 anos. A família dela já foi encontrada, a avó de 85 anos e mais dois primos, um de 5, outra de 10. Seu Carlos está aqui acompanhando as buscas. Seu Carlos está aqui acompanhando as buscas.